Quero me casar Quero um par ideal Pois já cansei de beber sozinha Sou uma papudinha afim de amar Um cara legal pode ser você Se quiser me amar Tem que me aceitar do jeito que sou Corpo altas geladas Pra ficar bacana e fazer amor Se quiser me amar Tem que me aceitar do jeito que sou Corpo altas geladas Pra ficar bacana e fazer amor Esse cheiro de bebida me excita Embriaga de prazer Mesmo droga e sou amante da perita Sou bonita, venho ver Esse cheiro de bebida me excita Embriaga de prazer Mesmo droga e sou amante da perita Sou bonita, venho ver Rosa Amaral Quero me casar com um homem que seja Papudinho Asilado, amador Parado ou profissional Quero um par ideal Pois já cansei de beber sozinha Sou uma papudinha afim de amar Um cara legal pode ser você Se quiser me amar Tem que me aceitar do jeito que sou Corpo altas geladas Pra ficar bacana e fazer amor Se quiser me amar Se quiser me amar Tem que me aceitar do jeito que sou Corpo altas geladas Pra ficar bacana e fazer amor Esse cheiro de bebida me excita Embriaga de prazer Mesmo droga e sou amante da perita Sou bonita, venho ver Esse cheiro de bebida me excita Embriaga de prazer Mesmo droga e sou amante da perita Sou bonita, venho ver Se quiser me amar Se quiser me amar Se quiser me amar